O que foi a influência, Madereira? O que foi um tio carro de cavalo do Egito Oconor foi a força 3 e não dá mais nós O legal check-se É o two dosadutos de a parara Esse quadro na boa, ainda nova Eu lembro pra você que a gente vai obadenar Aносos atistas em pedro Porque com eles, a mente que é o prato Que é livro de a rua que for balançar Tchau, tchau